Fala aí meus amigos, sou Flávio Kitabase do canal Que Se Faz O Que Não Paga Vou compartilhar com vocês hoje uma viagem que nós fizemos pra Paraty E de repente vai ajudar vocês que querem conhecer Paraty Vou te dar dica muito importante, espero que você veja o vídeo O vídeo tá bem curtinho gente, há 5 minutos Então veja o vídeo que eu vou passar pra vocês Eu dividi o vídeo em algumas partes Pra que não fique enchendo o saco de vocês Mas que vocês possam estar sabendo de tudo, tá? Então vamos lá, eu acho que a parte mais importante Que a gente vai falar aqui no primeiro dia É relativa a 3 pontos importantes Primeiro é o trânsito Que eu vou falar pra vocês, quem vier do Rio de Janeiro Tem que sair muito cedo de casa Porque senão vai pegar um garrafamento gigante na Brasil Que tá em obra Falar pra vocês também, né, que vem de São Paulo Que vem do Rio também Muito cuidado com o radar Se tiver um aplicativo, aquele aplicativo que fala sobre os radares É muito importante, porque é muito radar de 40, de 50 E você vai ter dor de cabeça aí, tá? E alguns radares são escondidos Então você vai viajar e quando passar um mês Você vai ter aquela dorzinha de cabeça De tá chegando mútuo na sua casa Então fica muito esperto relativo a isso Pouca gente fala sobre isso Então eu tô compartilhando com vocês, tá? A estrada tem muitos pontos que estão maravilhosos E tem uns pontos que estão com buraco Então até Angra dos Reis ali Você vai pegar uma estrada boa Depois você vai começar a pegar uma estrada ruim, tá bom? Falando pra vocês que tem GNV na cidade Mas aconselho a vocês, né Principalmente quem vier do Rio de Janeiro Pra tá colocando gasolina Porque a gasolina em Paraty é muito mais cara, tá bom gente? A cidade ali, a ruazinha, né Se você conseguir alugar um hotel Pra você ficar uma pousada Pra ficar próximo ali ao centrinho Você vai tá perto de tudo Então se for alugar ali O seu carro fica paradinho Em frente aí a pousada ou hotel E é muito legal A cidade tem muitos pontos legais pra você fazer Pode deixar teu carro estacionado Não vai gastar A cidade de dia é bem tranquila Você vai ver algumas lojinhas abertas Mas a gente foi na sexta-feira, né Então a cidade não estava muito cheia Mas a gente achou maravilhoso Por quê? Porque o que a gente decidiu na sexta-feira fazer, gente? Fazer logo o passeio de barco Pra tá queimando mais um dia Porque nós ficamos cinco dias Então no primeiro dia a gente já foi logo resolver o passeio de barco Dizer pra vocês que o valor por cada pessoa é 60 reais Mas a gente conseguiu rodar, rodar Então você dá uma pechinchada A gente conseguiu por 40 Um barco legal Um tamanho muito legal Com alimentação Com fruta grátis Música ao vivo Então aconselho vocês a pechinchar Que vai sair aí um passeio legal Pra você estar conhecendo o Paraty A gente vai conhecer cinco pontos Existe passeio com sete pontos Mas a gente Como já está acostumado a fazer diversos passeios Quando a gente viaja Então a gente fez isso de cinco Mesmo pra passear com as meninas É um passeio muito legal Você vai parar em algumas praias pra estar mergulhando É um momento de lazer Você com a família Então você pode almoçar no barco se você quiser Se você não quiser Se você não quiser Alguns lugares eles param pra Tem alguns restaurantes Outros não Então a água é bem limpinha Você vai ver aí que as praias são bem calmas Tem os barcos tem boia Tem o pessoal te auxiliando Tem o pessoal tirando foto no barco Se você quiser Pegar as fotos depois Você vai pagar um valorzinho E também se você Dá uma choradinha Eles abaixam O cara queria quarenta reais Acabou fazendo por vinte Dá um CD aí Com trinta fotos mais ou menos Do passeio E é muito legal Você mergulha na água aí Os peixinhos vêm Bem tranquilo Relaxante São cinco horas de passeio Então dá pra você curtir bem Aproveitar bem com a sua família Eu acho bem legal Mas o que eu te falei O ponto principal É você dar aquela chorada Pra você não pagar caro Gente Maravilhoso Lugar tranquilo Você pode ficar com sua família Tranquilo Não é Não tem perigo de nada De assalto De nada Aí ó É o encalhadão aí É isso aí Vamos que vamos Muito bom Não sai caro Eu acho que vale a pena Pra você tá fazendo esse passeio Com a família Outro ponto importante Que você tem que entender É o seguinte Se você Quiser levar um lanche Na mochilinha Você pode levar O pessoal do barco Não tem problema Então Se você tiver sem dinheiro Pra estar gastando Você pode levar um lanche Na mochilinha Geralmente esse passeio Acaba tarde Gente Então é bom você Levar uma blusa Porque é frio Então geralmente Para ti tem um É bem frio assim Quando vai cair na tarde Então Bem tranquilão Você leva uma blusa Pra você não ficar com frio Aí batendo o que Os pessoal de casaco Que cai Cai a tarde É bem frio O cara vai andando com você Vai te mostrando os pontos Importantes Você vai conhecendo Alguns pontos Mas é o que eu te falei Mas eu passei de barco Os mergulhos são legais Pra você tá tirando foto aí Então esses são os pontos legais Aí no primeiro dia Que eu tô falando pra vocês Pra vocês terem curtindo No próximo vídeo Eu vou falar sobre a noite de Paraty Mas pro vídeo não ficar extenso Eu vou falar Somente isso Sobre trânsito Sobre alimentação Passeio de barco Como economizar Tá vendo aí O portozinho Chegamos Cinco horas Fica lá Todo barquinho lá Tem um cara tocando a música Aí rola uma viola maneira Então dá pra você curtir E o melhor é isso Você não pagar muito caro Então acho que vale muito a pena Nós já chegamos na sexta Foi bem legal que na sexta Dá pra você dar uma chorada Então Se você tiver a oportunidade De chegar na sexta Vai Pra tudo é melhor Pra curtir a noite Pra fazer as trilhas E é isso aí Tá bom Se inscreve no nosso canal Vou tá editando o vídeo 2 aí Pro vídeo não ficar muito longo Cinco minutinhos Dá pra você ver aí Fica na paz Fica na paz Um abraço